Meu Deus Quando a promessa se concretizar, confiamos Que do alto vai ter força, graça e poder Pra nos revestir, pra encher Tudo o que queremos é ser cheios Cheios pra profetizar Até em outras línguas falar Que eu seja tomado Que eu seja tomado Traz o céu, traz o fogo Restaura a casa, traz renovo Espírito de Deus és bem-vindo Enquanto está operando a adoração está subindo Traz o céu, traz o fogo Restaura a casa, traz renovo Espírito de Deus és bem-vindo Enquanto está operando a adoração está subindo Meu Deus Reunido estamos no mesmo lugar Aguardando a promessa se concretizar, confiamos Que do alto vai ter força, graça e poder Pra nos revestir Pra nos revestir, pra encher Tudo o que queremos é ser cheios Cheios pra profetizar Até em outras línguas falar Até em outras línguas falar Que eu seja tomado Que eu seja tomado Traz o céu, traz o fogo Restaura a casa, traz renovo Espírito de Deus és bem-vindo Enquanto está operando a adoração está subindo Traz o céu, traz o fogo Traz o fogo Traz o fogo Restaura a casa, traz renovo Espírito de Deus és bem-vindo Enquanto está operando a adoração está subindo Vem ao povo Vem ao povo Vem ao povo Enche esse lugar Com o teu fogo Espírito de Deus Pode começar por mim Eu quero queimar por ti Vem ao povo Enche esse lugar Com o teu fogo Espírito de Deus Pode começar por mim Eu quero queimar por ti Desce com o fogo Desce com o fogo E enche-me de novo Desce com o fogo Desce com o fogo E enche-me de novo E enche-me de novo Desce como um fogo E enche-me de novo E enche-me de novo Desce como um fogo Desce como um fogo E enche-me de novo E enche-me Traz o céu, traz o fogo Restaura a casa, traz renovo Espírito de Deus, és bem-vindo Enquanto está o feio da adoração Está subindo, traz o céu Traz o fogo, restaura a casa Traz renovo, Espírito de Deus És bem-vindo, enquanto está o feio da adoração Está subindo, desce com o fogo Desce com o fogo E enche-me de novo E enche-me de novo Desce com o fogo Desce com o fogo E enche-me de novo E enche-me Traz o céu Traz o fogo Restaura a casa Traz renovo, Espírito de Deus Enquanto está o feio da adoração Está subindo, traz o céu Restaura a casa Desce com o fogo Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Es bem-vindo, enquanto está o feio da adoração Está subindo, traz o céu Desce com o fogo Desce com o fogo Desce com o fogo E enche-me de novo E enche-me de novo Traz o céu Traz o fogo Traz o fogo Desce com o fogo Desce com o fogo Desce com o fogo E enche-me de novo E deixe-me de olho de novo